Olá amigos que acompanham a nossa programação, vamos divulgar a partir de agora aqui no nosso programa a programação do Carnaval da Cidade de Pirapemas, de 18 a 21 de fevereiro. Acompanhe conosco a programação do Carnaval 2023, o Porreta da Região em Pirapemas. A primeira noite, sábado, 18 de fevereiro, DJ Raiolson Silva, Banda Top List, Sandro Olive, Nana Banda. Na segunda noite, domingo, 19, DJ Tony Magrinho, Matias dos Teclados, Eugênia Cavalho, Raíl Lins, Tales Play, Ellen Oliveira. Segunda-feira, dia 20 de fevereiro, DJ Raiolson Silva, Nativos do Forró, Marano Show, Banda, Caiapá, Rick Coelho e Janaína Santos. Dessa, 21 de fevereiro, DJ Tony Magrinho, Art Mania e Gordinho Farra, os meninos de Pirapemas, Nego Rico e Chadinho Diferenciado. Essa é a programação do Carnaval 2023, o Porreta da Região em Pirapemas. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.